Oi! A gente vai trazer um novo quadro agora aqui no canal da Lilas falando sobre viagem com criança. Gente, vamos falar, é divertido ou desafiador? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Fernando de Noronha. Nós estivemos agora lá nesses dias e eu quero falar bem rápido, depois a gente dá várias dicas de praia, como é que você vai com passeio com criança, coisas importantes que vocês não podem deixar de saber. Vocês precisam estar com a vacina todo em dia, então carteira de vacinação, pagar a taxa da TPA, que é uma caixa de preservação com antecedência, tá? Pelo site. Todas as informações que a gente tá falando aqui, a gente vai deixar todinho aqui pra vocês pegarem. Outra coisa que é muito legal, você precisa, pra algumas praias lá em Noronha, você vai precisar comprar o ingresso do Parque Nacional, praias como Sancho, Leão, Atalaia, Sueste, muito importante, a Praia da Atalaia é a única praia que precisa agendar pra fazer a trilha. Vou te dar uma ideia, nós ficamos sete noites lá, demos mole, depois de três noites a gente foi tentar e a gente não conseguiu fazer porque não tinha vaga. Não compra num aeroporto não, tá? Você vai comprar no centro de visitantes lá no Bodró. E custa mais ou menos uns cento e cinquenta e cento e sessenta e cinco reais. O turista estrangeiro paga quase o dobro e idosos e crianças até 11 anos não pagam. Olha a vantagem de levar a criança aí, ó. Só essa, né? Porque no Oranha Tudo você paga, gente. Outra coisa muito legal, carro. Ah, Babinha, mas eu, poxa, eu vou alugar um carro porque eu não preciso alugar carro porque eu já vou com alguém, né? Alguém já vai passagem de pacote de viagem, não precisa. Eu acho que você não acaba não tendo liberdade pra ir nas praias. As praias são muito longe umas das outras. Então eu acho uma dica muito legal é alugar um carro. Ou o carro fica em média seiscentos reais ou você pode alugar um bugre. Como é que é mesmo? Fala, Nila. Hã? Blugre. Blugre. Ela não consegue, olha lá. E o bugre fica mais ou menos duzentos, duzentos e cinquenta, trezentos reais. Nós optamos por alugar um carro porque eu não queria queimar o meu bumbum. Nessa época é muito quente e eu queria entrar num ar-condicionado bem geladinho. Outra dica bem legal, se vocês têm condições de locar uma lancha privativa, eu falaria... Vai. Vai. É muito legal. Claro que quando você banca pra uma família só, fica super caro. Mas se você for em grupo, pegar uma lancha grande fica muito legal. Já é incluso um churrasquinho de peixe, apesar de nós sermos vegetarianas, mas o pai e a irmã dela comer, entendeu? Tinha uma saladinha bacana. O que que tá incluso? O planassu, Bia. Muito legal, gente. Muito legal. Você pega uma pranchinha, a lancha vai te puxando, você vai vendo os peixinhos todos lá de baixo. Só tem que alugar por fora o snorkel e o... Colete. O colete. Obrigada, Lila. E o colete. E eles colocam também no final umas pranchas, uns tapetes pra você brincar. Aí vai me perguntar, Babi, que horas eu tenho que fazer esse passeio? Depende. Se você quiser ver porra do sol, você vai ter que sair 2 horas da tarde. Agora, se você quiser ver o quê? Golfinho, às 9 horas. 9 horas da manhã, porque eles ficam lá até meio-dia. Aí faz planassu, e aí o golfinho vai te seguir no... Bom. Como esse canal é pra criança, né? Voltado pra viagem de criança, eu vou falar que apesar do acidente tão triste que aconteceu na Praia do Sueste, é uma praia muito boa pra criança, porque a criança consegue mergulhar, não tem ondas. Se você quer um tempo que não tem muitas ondas em Noronha, é agosto e setembro. Agora, a Praia do Porto, pra mim, é a melhor pra criança. Não é uma praia balalada, é uma praia da Conceição, tá? Mas é uma praia bacana, porque você não tem ondas. O que a gente vê lá na praia? A gente vê tubarão, a gente vê raio, a gente vê tartaruga, ver golfinho, é muita coisa, gente. É. Tudo sai da Praia do Porto. Passeio de barco, passeio de barco privativo, a canoa havaiana, que é muito bacana. Você pode fazer um mergulho sem cilindro, tudo você aluga ali, você pode até resolver, que fica às vezes muito mais barato que você fazer com agência direto, né? Então, eu acho muito legal você ir. Eu acho que essa praia é bacana demais. Bom, Lila, o que você acha que um passeio, que você acha que foi ruim o Sancho descer naquela pedra? Não foi, mas tem uma parte pequena, que é perto da escada, mas passa, tranquilo, criança passa, todo mundo passa. E se levar a mochila, deixa com alguém, joga e pega, é melhor, porque pode rastar. É porque nesse passeio do Sancho, que passa, que desce pela escadinha, né, pela pedra, é muito bacana. Então, eu acho que uma criança de 5 anos consegue ir. Não tem aquela insegurança da criança cair da pedra, não, porque a pedra é muito agarrada uma pedrinha na outra. Claro, pessoas com dificuldade, com crianças de colo, ficam com dificuldade, apesar que a gente viu muito isso lá. Mas eu acho muito bacana. É muito sol pra subir escada, porque a gente, uma fila, a gente ficou tudo no sol. Mas foi rapidinho o passeio, gente. E a gente tem que tomar cuidado, qual os cuidados que a gente tem que tomar no buraco do galego? O buraco do galego, que quando a gente tava lá, dois casais foram pegados, que a onda baixa, a gente pega. Pode ir, mas quando a maré estiver, é um pouco baixa. E a Bahia dos Porcos. E a Bahia dos Porcos também, que é... A maré. A maré, porque a gente encontrou um casal lá que a maré tava alta, a gente tiver que subir pedra. É, isso é muito ruim. A gente viu esse incidente lá acontecendo, tá? O buraco do galego é muito legal, na Praia do Cachorro é uma atração que precisa ser, ir visitar. Mas só tem que tomar cuidado, porque as ondas batem nas pedras e arrastam o pessoal mesmo. E os restaurantes, gente, quem é vegetariano, como os nós, e vegano, tem muitas opções, tá? Muitas opções pra criança. Agora eu vou dar uma dica. É muito caro. Um prato de arroz e feijão e salada paga R$100. E olhe lá, sem a bebida, se duvidar. Teve um baratinho. Hã? Não, o baratinho é R$100, gente. O R$100 é o baratinho, tá? O cara é R$200 de pra cima. Bom, se me falar o que a gente faz de noite, qual o pôr do sol? Tem vários lugares. Mas pra mim, a dica que eu vou deixar é o Bar do Meio. Bar do Meio tem música ao vivo, é na praia ali, praia da Conceição. É muito bacana. Ah, mas é muito caro, babinha, pra ir lá. Não, as mesas de trás você não paga nada. Só se você ficar mais perto da praia. E R$500 pra cima, você vai sentar ali pra poder começar a gastar. Legal pra levar criança. Caba por volta de R$8,30 e todo mundo vai pro Bar do Cachorro. Que também é muito legal. É baladinha. Pode levar criança. Mas criança fica até que horas? 11 horas, mas às vezes com a irmã, às vezes com alguém e vai. Até 11 horas da noite e depois não pode mais. A criança tem que ser retirada. Mas é muito bacana. Agora, pontos negativos que eu achei na ilha pra gente dar uma finalizada aqui. Bom, eu, o internet lá, as operadoras que pegam melhor. A Tinha Claro. E a Tinha Claro. A Praia do Porto pegou muito bem todas as operadoras. A Praia do Porto pega todas as operadoras. Achei muito legal isso. As coisas são muito caras lá. Muito caras mesmo. E não é cara para a Bárbara, para você que é turista. Não, é cara pro morador. Eu vou dar um exemplo. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente compra uma água. Uma garra de um litro e meio de água. A gente paga R$2. A gente paga R$2 lá. Você paga R$9 no supercado. Paga R$9 o morador. É, e não tem desconto para morador não. Não. Aqui tem. A Tinha Quentinha, na Bárbara da Tica, você compra por R$10. Um monte de carro aberto lá, você compra por R$40. Então, o custo de vida deles é muito alto. Isso, para mim, foi o ponto negativo. Mas o restante, vocês não podem deixar de ir, gente. Vão, que é muito bacana. Também a gente gostou da bicicleta lá. Ah, eu esqueci, gente. Então, amor. A gente tem que falar. Ou é Aquabike, ou Bike Aqua, sei lá como é que fala. Sai na praia do Porto. Eu vou botar a dica, o telefone dele. É mó barato. A Lila foi andando. A gente não conseguiu, porque a gente fez o passeio à tarde de lanche. Então, ela e minha filha foram caminhando. E aí, viu quantos golfinhos, Julila? Ah, 30 mil. 30 mil. Mais uns 20. Começaram a seguir elas até quase a beira. É uma coisa linda. Infelizmente, a gente não tem o vídeo nem foto disso. Porque o guia que estava levando, se enrolou para gravar. E não conseguiu gravar nada. Parece ser mentira, gente. Mas não é. Se você for lá, você vai ver todos esses golfinhos de manhã. Então, Lila, o que você gostou? Gostei de tudo. Você voltaria? Sim. Só para ver golfinhos. Não vai fazer, sei lá, mais coisas. Tá bom, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um clique. Curte aí. Se inscreve no canal, hein? Tchau. 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 Tchau.